Música Eita Eu ia pular lá Eu ia pular lá Eu ia pular lá Sim Coitada da show Coitada da show É aquele que caiu da balsa aqui Sim São pessoas que jogam na mão de maldade As vezes é no próprio barco Que cai do barco Atenção Salve Salve Atenção Eita Eita Atenção Atenção Seve o cajou O cajou vai de novo Qual que é o seu nome? Marcelo, obrigado, hein, Marcelo Você é foda Aí